Fala galera, Rossok trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Prelude Realismo E antes da gente começar a nossa gameplay aqui de Maiasauro, eu quero mostrar para vocês uma coisa que o Zev me passou Que é o Torossauro e o Nazuto Ceratops, ambos já estão prontos, até tem as suas skins já, pelo menos o Torossauro que ele passou para mim Olha aí, eu vou mostrar para vocês aí, muito bonita, olha como é que está ficando, ele também está bem mais detalhado que no último vídeo Que eu mostrei para vocês, ele, que aliás eu vou deixar aparecendo aí em cima no izinho, que daí vocês podem olhar lá, também tem o Majunga Tolo Caso vocês queiram saber mais um pouco dele, lá eu falo no vídeo e também explico como é que ele está ficando e ainda mostra algumas imagens Beleza? Então aí temos já o Torossauro e o Nazuto, praticamente 100% já, já estão 100% na verdade, já tem as suas skins ali O Nazuto ali que eu não sei bem ainda qual skin que vai ser, dentro de alguns dias provavelmente o Zev já vai me passar Para quem não sabe o Zev né, ele é um dos desenvolvedores aqui do Prelude, aquele que cria os mods, que aliás faz um excelente trabalho Eu espero que logo aí os mods voltem para o The Isle, eu espero que logo mesmo, para a gente poder desfrutar de tudo Aliás temos Indominus também, entre outras coisas que o servidor Prelude irá proporcionar para a gente O maluco é brabo! Ok, lembrando também que caso você queira entrar no Prelude, é só entrar no que diz na descrição aí que está tudo E eu estou ouvindo alguma coisa para cá Eita, nossa, tem algo aqui Será que é carnívoro? Eu não conheço esse grito Ih rapá Eu acho que, não é maia, com certeza Eu acho que é um carnívoro Não sei, lá ó, acho que eu estou vendo Não, não é, é pedra Ou é carcaça E agora eu não sei se é pedra ou carcaça aquilo Onde é que eu estou? Eu tenho que sair daqui Na verdade eu tenho que ir para um laguinho daqui a pouco E também tenho que procurar comida Já estou ficando com fome e com sede Bora, vamos se afastar porque se for um carnívoro É bom a gente estar bem longe Estar bem longe Bora, vamos seguir por aqui Acho que aqui tem um lago É, para cá tem um lago mesmo Vamos lá Sempre olhando em volta para não ser atacado por trás Pera aí que eu acho que estou enxergando alguma coisa Bem ali na frente, ó Será que é um carnívoro? Me pareceu ser outro maia Mas eu não tenho certeza Eu também vou demorar para chegar no lago É para lá Eu acabei olhando para o lado E por acaso eu enxerguei aquele pontinho ali no meio do No meio da praia, da água Olha Tem outra coisa indo para cima dele Ih, rapaz Ih, vai pegar Está chegando perto Pegou Está atacando Nossa, coitado daquele filhotinho Olha, está correndo Está tentando... Entrou na água até Nossa, eu sei que são duas coisas pequenas Ah, não São dois carnívoros Ih, beleza Valeu Vamos sair São dois carnívoros Tretando um com o outro Eu espero que eles não tenham me visto Mas como eles estão brigando com o outro Eu duvido que eles tenham me visto Vamos lá Aproveitar essa brecha e sair correndo Bastante Caraca, velho Era dois carnívoros Imagina eu ter ido lá na frente Falar com eles E aí, beleza Tomar uma mordida de graça Mas é porque não foi Eu fiquei meio em dúvida Porque parecia mesmo um maia Mas eu acho que não era Vamos lá que eu estou ficando com fome E com muita sede também É, aqui para frente Bora Acho que é para cá, na verdade Eu tenho sempre que cuidar a praia Porque geralmente vem dinossauros da praia Eles estão sempre passando por ali Aqui no meio do mato é mais difícil A gente dar de cara com o dinossauro Ainda bem, né Eu queria dar de cara com outros maias, na verdade Mas não tem problema A gente consegue aqui viver como um filhote Abandonado, perdido Vamos tentar chegar pelo menos na fase adulta, né Eu estou aqui com 0,608 Falta pouco até para eu ficar juvenil E eu acabei de escutar um carnívoro Eu vou para lá ainda É bem onde está o lago Nossa Ai, ai, ai Nós vamos seguir, né Não tem o que fazer Meu nome é Ari e eu não estou nem aí Ó Estou escutando dinossauros Carnívoros Ai, eu queria que fossem herbívoros Eu estava descansando aqui embaixo da árvore Eu estou muito cansado dessa longa caminhada E já vou dar de cara com Uta Tenho certeza Ó Estou escutando outros tipos de dinossauros também Sucumimos Tem Uta e sucumimos aqui Eu acho que não é bom chegar perto Mas eu tenho que comer Minha barriga já está roncando E eu também não estou mais hidratado Eu tenho que me hidratar Ah Ó, lá estão eles, ó É vários sucumimos? Caraca, são três pelo menos Uma família bem grande Tá, deixa eu correr para o matinho ali na frente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, tem mais um Tem mais um sucumimos ali E tem outro dinossauro sentado Lá longe Eu acho que era um acro até Tá, galera Agora a coisa vai ficar tensa Eu cheguei até a travar aqui Agora a coisa vai ficar tensa Eu tenho que ali tomar água De algum jeito E voltar correndo Sem ser visto Sem falar que tem os Uta's também aqui em volta Eu não sei onde eles estão Eu só vi os sucumimos Ó, aqui tem comida, ó Aí, ó Ouviram os Uta's? Estão para lá Não, 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 não Não, 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 por favor, não, não Não Não, por quê? Eu nem vi os sucumimos aparecendo, galera Nem vi Caraca, veio correndo a toda velocidade Na verdade Não consegui nem enxergar Isso não durou nada Nada E agora eu vou pegar, então O Diablo Seratops Lembrando também que a gente vai ter um evento aí Pessoal Eu já vou aproveitar Já que esse vídeo é mais, na verdade Para mostrar sobre o Torossauro Falar das novidades aqui do Prelude Eu também já vou falar que temos um evento Eu não sei bem que dia que é Se é sábado ou domingo Se é, no caso, hoje Eu estou postando esse vídeo O sábado, né, no caso Então pode ser hoje ou amanhã Eu não sei qual o dia certinho Eu estou gravando agora Na sexta-feira, né, o dia anterior A esse que vocês estão assistindo Então provavelmente vai ter um evento aí Que eu vou tentar participar E vou trazer aí para vocês Ainda bem Nasci aqui, então Perfeito Olha que bonitinho ele Ai, que lindo E eu estou gritando aqui Chamada atenção da todo mundo, né Que venham os carnívoros Olha só que bonita essa visão Eita, dá para ver De bem longe Eu estou vendo umas construções humanas daqui Só que Para a gente chegar lá Quando eu chegar Eu já vou estar velho Vamos comer aqui Olha, tem uma plantinha Olha, não estou vendo nenhum carnívoro em volta Uma coisa muito boa Por enquanto a gente vai crescendo aqui, né Claro Vamos lá, vamos comer Eu sei que eu estou meio 100% Mas Quer comer? Aí, pronto Eu achei que estava entupido Mas não Tudo é boa Dá para comer, hein Dá para mandar comida para dentro Vamos lá, eu quero comer Fui feito para comer Eu fui feito para comer Beleza Beleza, vamos subir aqui Eu já estou gastando muito estamina Estou ficando cansado Já minhas pernas Não estão aguentando o meu peso Eu mesmo estou me chamando de gordo Olha que legal Deixa eu ver Vamos para lá ou para lá Para cá Vamos esconder aquele mato ali E aí a gente fica observando ao redor Para ver se vai vir algum carnívoro ou não Eu espero encontrar algum diabo ceratops Mas eu acho que não A gente está muito isolado aqui Very, very isolado Deixa eu ver É, não estou escutando nada Não tem nada aqui ao redor Mas eu vou deitar aqui embaixo de uma árvore Vou ficar de boa Aqui, ó Aqui, embaixo dessa árvore aqui Vou ficar encostado Vamos lá Assim a gente já descansa E bom, a gente vai ficando por aqui Então eu mais queria mostrar para vocês Os novos dinossauros Que aliás eu já havia feito um vídeo Falando sobre eles Mas pelo menos como é que está ficando o modelo já pronto Do Torossauro e também do Nasuto Ceratops Muito bonitos Então caso aí tivermos mais informações Eu sei que muita gente pergunta sobre a Indominus Calma galera A Indominus, o Zeve ainda está mexendo nela Provavelmente ainda não está pronta Mas, galera Lembrando que como o Torossauro e o Nasuto Ganharam um remodelo Assim como também uma Jungasauro Provavelmente a Indominus também está ganhando Então vai ser questão de tempo aí E a gente tem bastante tempo Já que os mods ainda não chegaram no The Isle Eu espero que eles cheguem logo Um dia, quem sabe, né Podemos desfrutar De tudo isso que o Zeve criou Para o nosso querido servidor Prelude Tudo exclusivo, lembrando Então caso você queira E como eu já falei Entre na descrição Que está tudo certinho Ali o link do Discord Para vocês entrarem Lembrando para seguirem as regras também Beleza? E a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Comentário e se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também principalmente Ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E deixe o seu like Que ajuda muito Assim o YouTube vai saber Que você quer ver mais vídeos Sobre esses dinossaurinhos E sobre também tudo Em volta dos dinossauros Beleza? Valeu então Tchau 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 Tchau